Pouco de garantir a área... Quanto é o nome? Olhe! Olhe, quantos anos você tem? Três! Tá mandando bem, hein? Você já fez alguma vez? Você nunca fez na vida. Quer tentar aqui? Vou tentar. Vou tentar. Esse aqui depois dele? Então tá. Vamos lá. É silêncio. Tudo bizarro. O que ele tá fazendo, né? Tá aqui. Corre papo. Ha, ha! Tchau! 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 Tchau!